Fala aí meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rafão TV E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês duas partidas de um campeonato espetacular que tá acontecendo lá na NimoTV Inclusive convido você aí a assistir esse campeonato, o primeiro link da descrição Quintas e sextas durante o mês aí de novembro e mais um pouquinho de dezembro Toda quinta e sexta, oito horas da noite tá rolando um campeonato lá que tá Black, Serol, eu, time da Laude Tá o time do Corinthians lá, campeão mundial, level up, fixa, time do Serol também tá muito forte E o nosso time também tá forte, rapaziada, a gente vai com tudo E convido você aí a torcer pela gente na NimoTV, oito horas da noite, esse campeonato insano, rapaziada Vou mostrar pra vocês duas partidas, olha só galera, olha a sala, que salinha pesada é essa aqui, rapaziada E rapaziada, teve uma sala aí que a gente levou a squad do Corinthians Claro, todo respeito, os caras jogam muito, teve outras partidas aí que eles levaram a gente Mas a gente é safado, a gente mostra que a gente levou eles, pô Então galera, um salve pra todo mundo da Fight, inclusive segue também o Instagram da Fight, tá na descrição A gente vai em breve aí abrir vagas, quem sabe aí você segue lá no Instagram Aí você vai tá por dentro aí das novidades, quem sabe aí abre uma seletiva E você tá por dentro lá no Instagram da Fight, que eu vou tá começando a postar várias coisas lá E galera, agora bora pro vídeo fazer o react aqui das partidas Rapaziada, essa aí é a primeira partida, eu acho que essa partida a gente começou muito bem A gente começou a jogar as outras partidas se achando os donos da quebrada Ah, agora ninguém para nós, a gente vai descer a vassoura em todo mundo Aí rapaziada, campeonato em alto nível, não é assim não Não dá pra bancar o louco não, tem que ter cautela Olha só, a gente caiu em Pochinoc, fazendo uma calzinha aqui É bem safe, a galera tava caindo aqui E depois resolveu ir lá pra Factore Viram que os urubus já tava chegando pra roubar as carniças E falou, não vai sobrar carniça pra nós Aí a gente aproveitou, caiu primeiro aqui em Pochinoc Já luteando a casinha aqui de dois andares Essa Pochinoc aqui, mano A mozacal que você passa fome de lute E mano, o campeonato era muito alto nível E a gente nessa partida conseguiu pegar uma posição excelente, rapaziada Foi excelente a posição que a gente conseguiu pegar nessa primeira partida A gente já tinha avistado um meliante que tava circulando pela região A gente falou, ó, tem cara por aí O que a gente faz nessa hora? A gente já tinha avistado um cara por perto, rapaziada A gente falou, tem um cara por aqui O meliante já tinha sido avistado A gente já tava fazendo a rotacional do Bill Clinton Que é uma famosa jogada que você tra... Ó, ó, os cara tava ali, ó Você já viu a gangue do algodão doce chegando por ali? O que a gente fez? Eu falei, mano, eu vou marcar cerca aqui, ó Eu não sabia quem que era esse squad aí Eu avisei, ó, tinha um cara aqui já, mano Olha só Já tinha o famoso Anderson, chapéu vermelho ali na casa Eu dando a girada do... Do tatu tonto Aí puxei pra cerca, ele tentou escapar Eu já fui atrás dele, rapaz Eu dei uma bugada aqui, mano A primeira partida eu tava muito nervoso, na moral Olha só, tentei puxar a capa, não foi Aí eu dei uma travada monstra Porque a primeira partida, mano, você fica muito nervoso O dedo começa a suar Na segunda eu já me soltei mais Aí eu usei o Alocão Aí tava eu e o Lua do lado A gente fez a famosa avançada em underside por 30 graus Já puxando o capa aqui, não puxei Tentei puxar o capa voador do mestre Shaolin das montanhas Não foi Aí eu tentei trazer pela ponta esquerda Tentar pegar ele no aberto Rapaziada, é, a gente tem que arriscar Pegar uma kill no começo Mas também não pode dar a cara Por isso que eu sempre vou meio na cautela Eu nunca dou muito a cara Eu podia ter ido buscar ele no aberto Podia Aí o índio terminou de finalizar ele lá A gente já fez o primeiro abate por ali Já levamos... Eu nem sei quem era, rapaziada Se alguém viu o nome aí Eu não sei quem era esse squad Aí o Coringa já levou o Mau Mau E aí a gente foi explorar mais o mapa, né Lutei aqui uma MC-100 Porque AK, mano Sem coronha não presta pra nada Rapaziada, a gente começou só a lutear Campeonato é assim Vai tranquilo Vai tranquilo, vai tranquilo A gente faz o nosso jogo aqui, ó Não trocamos no começo E esperamos a hora certa de trocar Mano, tem uma arara azul por aqui Me veio uma gaivota berrar no meio do meu react Do meu campeonato Aqui tem uma N94 Mano, eu curto muito a N94 Ela puxa muito o capa na mira branca Mas, ela é uma arma assim Acertou o primeiro tiro Os outros não acertam mais É impressionante O primeiro tiro é muito fácil dar capa com ela Mas pra finalizar o cara Depois que você dá o primeiro capa Não vai acertar tiro por nada, rapaz Aí, mano Peguei a M4x1 Essa M4x1 viria a fazer um estrago absurdo Depois, mais pra frente Aí eu sem colete, sem capa Mano, é impressionante como em campeonato Você não acha loot Parece que você tá correndo pelo deserto do Niagra Ó, mano Tinha um colete 1 ali, velho Pelo amor de Deus Agora que eu vi que eu tava tão louco Porque eu não vi um colete 1 ali na casa quebrada, mano Passei reto O editor se puder colocar ali bem no finalzinho Ali tinha uma camisa preta ali E eu não olhei Que burro E aí a gente voltamos pra Prochinoque E ó, aí foi o ruchadão, rapaziada A gente começou o ruchadão da Pantera Negra Pulou igual o Orangotango Já foi a famosa intervenção policial A gente tava aqui, ó Ó, já dei um capa no 1 Aqui, mano Nem arrisquei subir mira Dei na canela mesmo Rapaz, dropei gelinho do lado Olha, eu tentei pegar o cara que finalizou o Luan Mas ele pulou ali pela varanda Aqui foi o rush que nós mostramos Sai da minha frente Que eu tô chegando armado igual serpente Se tiver desequipado Nem tenta bancar o valente Minha bala é igual serpente Dá o bote de repente Quando tu escutar o tiro Vai cair na minha frente Não tô sendo desumilde Tô falando a verdade Quem quis entrar no caminho Foi deitado sem piedade Aí o Luan começou a xingar nós no ouvido ali Falei Luan, não deu Não deu Mas acontece Não foi xingar É, foi aquela famosa, né Vocês deixaram eu morrer Mas mano Desciam a vassourada nesses caras aqui, rapaz E galera Essa posição que a gente conquistou aqui Viria a beneficiar muito a gente Lá na frente da partida Sabe por quê? Porque a safe fechou exatamente aqui Meu amigo A safe foi totalmente ao nosso favor Aqui, mais pra frente Todo mundo trocando paulada ali E a gente foi só pegando a galerinha por costas Assim, dando tiro E aí foi o momento que eu falei É agora a hora de eu papar umas kills pelas costas aqui Mas essa primeira partida aqui A gente foi excelente A gente conquistou uma posição muito boa Fizemos muita kill Você viu aí, ó A galera da STS morrendo O Black fez umas kills por ali Levou a Korah da Revolts E, mano A gente falou Vamos esperar Vamos esperar que a safe é nossa Aqui tá muito bom pra gente pegar umas kills O índio tomou uma pedrada ali de fora E aí vocês viram, rapaziada A safe começou a fechar pra nós A gente falou Agora é nossa, rapaziada Agora é a nossa hora de pedalar E pra cima e brilhar Na verdade nem precisava ir pra cima Era só esperar Que as kills iam aparecer De graça pra gente, ó A gente tinha que cuidar Porque podia ter gente retornando daqui E dava pra pegar a kill dali também Só que o que aconteceu A gente segurou a posição aqui E começou uma trocação insana Naquela garagem ali Parecia aquele vizinho Que vai reclamar com o outro Que a garagem dele Tá invadindo o lote dele Você fez a garagem Invadindo o mérito do meu lote Aí vai capar lá Quebrar a pau com o vizinho O outro liga a motosserra Vai, começa a dar uma briga louca A mira não tava Tudo acontece no campeonato, mano A mira nem gruda no campeonato Tinha um cara ali Tentei puxar a capa Não puxei Aí os caras estavam começando A se locomover no aberto Eu tentei puxar uns capinhas ali Não tava puxando Tinha um carinha ali no aberto Eu já derrubei Ali eu derrubei A gente não conseguiu finalizar Chegou um maluco lá finalizando Papando a minha kill Já dropou um gelinho lá Aí o Polone arregaçou ali E aí começou Aí começou o batalhão Do sem terra Vazar aí no aberto Dei um capa no primeiro Já deu primeiro O jab de esquerda Conectando bons golpes Já puxei capa no outro Aí a gente começou A papar uma kill Atrás da outra Porque era todo mundo No aberto tocando Já puxei Tentei puxar a capa no outro aqui Não puxei O Polone deitou Foi uma chuva de Chuva de pedrada Em cima deles E aí Rapaziada A gente falou Mano A gente tá com muita chance De ganhar essa partida E tinha mais gente lá na garagem O quebra pau na garagem Tava insano Rapaziada Ó Você viu lá O coelho Rodolfo Tava lá olhando A gente tentou até Quem sabe Dar um capa ali Tentei puxar o primeiro capa Não Não acertei Não consegui finalizar O Polone tava ali O índio de AW A gente tentou fazer o famoso Olderside in the camp Que é uma jogada tailandesa Conhecida na Noruega Por tentar flanquear o adversário Em 90 graus Tentando sempre puxar o carro Não sei nem mais o que eu tô falando Nada a ver, irmão Meu azar, amigos A trocação foi insana Esse time da Black Dragons, mano Tava muito Eu acho que é da Black Dragons Da BD Eu acho que é do squad do Bochecha Mas esse time tava bom, velho Esse time aí no primeiro aí Eles jogaram bem também E olha só Aí eu tentei pegar a safe aqui Pela casa de madeira Pulei Usei o Alocão Alocão salva muito O índio foi ali deitado no aberto A gente tinha uma posição favorável Aqui ainda Mas seria muito complicado Chegar no meio da trocação Só que era só segurar, né Aqui, rapaziada A gente ficou meio que Só olhando Só observando Até o final da safe Até o final do contador aí da safe E aí, rapaziada Não teve mais pra onde correr Tive que avançar aqui no aberto Aquele cara tava ali Meu capa não puxou nessas horas Não puxa a capa Tropei aquele gelo aqui Já vou tentar fazer o quê? Aqui eu pensei Tacar uma granada ali No meio do tiroteio Tá aqui a granada muito em cima Tinha que ser sido mais embaixo Pra explodir mais no meio Aí, puxei É, derrubei na granada ali Mas não finalizou E os caras da Black Dragon Saíram com o buiá Mas, rapaziada A gente jogou muito nessa partida A gente jogou muito A gente foi o squad Que mais fez abates Nessa primeira partida E aí, depois dessa partida A gente começou a se achar Os donos da quebrada Vamos jogar no ruchadão Porque aqui não está aguentando Não, não é assim Rapaziada Vamos manter a bola no chão Vamos manter uma jogabilidade calma E, olha só A gente fez muita kill A gente fez 10 abates Tiramos a terceira colocação Foram 300 pontos E aí, rapaziada Essa aqui foi a partida Que a gente deu de cara Com o squad do Corinthians Campeão mundial Na verdade, não é bem O squad do Corinthians Mas tem dois integrantes Do Corinthians Que é o Fixa e o Level Up A gente acabou Trocando com eles Aqui faltou um pouco de mim De personalidade Da minha parte Eu demorei muito A puxar o rush No Fixa O Fixa atrapalhou muito O Polano lá em cima O Polano estava com um lá Ó, tinha um carinha ali A gente já tentou fazer O primeiro Bunger Jump Que é o famoso jab em esquerda Tentando penetrar o capa Depois que eu troquei com esse cara Eu dei de cara com o Level Up Aqui no Bingolão Rapaz, olha só Eu tava lá focado lá Level Up apareceu atrás Eu puxei aquele primeiro capa E busquei o cover Pra não dar bobeira E o índio finalizou o Level Up E aí, mano O Fixa pegou o Lua lá A gente ficou um pouco indeciso Mano, eu fiquei indeciso Porque, olha Faltou comunicação Faltou personalidade Eu devia ter rushado O Fixa muito antes E aqui foi a hora Que a gente rushou o Fixa, mano A gente demorou muito Na verdade foi uma decisão Um pouco minha Tentei pegar o Fixa por aqui Puxei a dosão Dei dois tiros O índio finalizou E a gente levou Dois do squad Campeão mundial E eu tentei voltar A salvar o Polanyi Mas não deu tempo O time do Level Era o Fixa O Level Up Tinha mais dois lá Que eu não lembro o nome Mas os caras jogavam bem, mano Os caras jogavam muito bem Era entrosado E a gente saiu com duas perdas aí Um pouco por culpa minha Mas a gente fala assim, né A culpa é do squad Nunca se coloca a culpa Só em uma pessoa O squad é um time Quando ganha É mérito do conjunto E quando perde É culpa de todos os integrantes Não vai começar a pedrejar Um coitado lá Você falar que é culpa de um Porque acaba criando Uma intriga entre o squad Vocês tem que trabalhar Você e o seu squad aí de casa Tem que trabalhar sempre em união Nunca um querer dar um tapa Na cara do outro Falar que o outro É incapaz de fazer algo Isso que eu sempre Eu nunca gostei disso, rapaziada Eu nunca gostei de alguém Que chega para os outros E fala Você não é capaz Eu sempre falei, rapaziada Eu não gosto de gente desumir Aqui na minha guilda Eu não suporto isso, velho Tanto que acabou acontecendo Algumas desavenças Aqui dentro da guilda Porque eu não gosto Desse tipo de atitude Vou nem falar disso aí Porque isso aí é Intriga interna aqui da fight Rolou uns quebra-vassoura Aqui dentro Mas vamos falar da partida E aí, rapaziada Algum tempo depois A gente estava ali Numa situação complicada Eu e o índio aqui A gente fez a famosa Abaixadinha Da lacraia Para rilar, rapaz Aquela abaixada Para não deixar Os caras da negativa Atirar em nós Tinha um pouquinho Do cover aqui Eu já puxei aquele capa Em ortogonal Aquele capa deitado Aquele capa de banhista Mano, 15 pessoas me telando E era só os carinha lá Os carinha falaram Nossa, esse carinha aí Jogou bem agora, gente Que tentou Mano, aí o que aconteceu? Eu sabia que eu não ia pegar save O que que eu fiz? Não dei kill Puxei Deitei igual a lombriga aqui Para não deixar a visão para eles Eu não sei como é que eles Não tiveram visão de mim aqui E tentei Vai que dá um capinha ali E leva alguém? Não sei Mas a partida acabou De maneira trágica E essa partida aí Acho que foi a Laude que levou Eu não lembro muito bem Mas galera Esse foi um pouquinho aí Do que rolou no campeonato da NimoTV Tá rolando partidas lá Toda quinta e sexta Às oito horas Tá rolando Nimo All Stars Que é só os streamers da Nimo Num campeonato insano Rapaziada Eu convido vocês a assistir Vou deixar o link da Nimo aí No primeiro link da descrição Tamo junto rapaziada Deixa o like no vídeo E até a próxima